Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com o nosso programa de resenha literária em algum lugar de jardim. Porque partimos do pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do jardim, sempre trazemos aqui, eu e meu amigo Silvio Mariano, eu no primeiro momento, Silvio no segundo, uma flor da literatura espírita, tirada do meu jardim, do jardim do Silvio. Mas antes, vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade bendita de conversarmos a respeito de algo sagrado para a doutrina espírita, que é o livro, o livro que salva vidas, o livro que é medicamento e recalchutador de mentes. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos a reunião de estudo, sim, um bate-papo fraterno da nossa resenha na noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, sempre, às terças-feiras, a gente traz aqui uma obra nova, né? E estamos pertinho. O domingo agora foi 25 de setembro. Fizemos a homenagem com Herculano na semana passada com a Heloísa. Vamos fazer, quinta-feira, novamente, outra homenagem a Herculano com a Heloísa. Citamos Herculano no programa com o Luciano Claes sobre Bezerra de Menezes, no domingo. Mas hoje, aqui, com esse amigo da terrinha, Silvio Mariano, resolvemos trazer uma obra de Herculano, ainda nessas duas semanas, de homenagem à data de nascimento de Herculano Pires. Então, a obra é Obsessão, o passe, a doutrinação. Obsessão, o passe, a doutrinação. Então, é um pequeno, grande livro. E eu escolhi essa obra de Herculano, eu poderia trazer outra, para estar mais em sintonia com o que Silvio trará no segundo momento da nossa conversa. Claro que eu pergunto durante a semana, Silvio, você já escolheu o livro que vai trazer? O Silvio por telefone me diz, Bruno, eu vou levar tal livro. E eu tento aqui fazer uma coisa, uma conexão, porque eu trago com o que Silvio traz. Quando não der, a gente não faz, cada um traz uma obra diferente. Então, fica aqui a nossa homenagem ao método que melhor me deu Kardec, esse grande gênio da divulgação espírita, o querido, inesquecível Herculano Pires, um homem imprescindível para a história do movimento espírita no Brasil e no mundo também, o grande filósofo espírita brasileiro. Mas o que é que vamos trazer aqui nesse livro? Em Obsessão, o passe, a doutrinação. É que o Herculano era um profundo conhecedor também, não só de filosofia, mas da ciência espírita. E Herculano, com muita maestria, afirma aqui que Kardec veio inaugurar o campo da fluídica. Kardec era um profundo conhecedor do magnetismo, frequentou aquelas escolas do magnetismo. pode não ter se detido nelas, as escolas de Charcot, então, de Paysseguer, Marquês de Paysseguer, e tantos outros, o espiritismo. Uma ciência irmã do magnetismo. Mais tarde, a gente vai ver Albert de Rochard, através do magnetismo, fazer regressão de memórias. Então, mas Herculano afirma que o Kardec inaugurou o campo da fluídica. E o Herculano traz aqui como comprovação as experiências de Quirove, experiências missionárias, sacrificiais, de muito estoicismo, do casal Simeon e Valentina Kirlian. Através da Câmara Kirlian, foram fotografados os fluidos, mas ainda mais foi fotografado o corpo bioplasmático do ser humano. Então, porque não temos apenas o corpo físico, temos outros implementos, sim. Kardec nomina o corpo espiritual como perispírito, de forma maravilhosa. Outros, até para facilitar as ideias, como o genial Hernando Guimarães de Andrade, aqui no Brasil, nomeou de modelo organizador biológico. Então, temos os centros de força também, o André Luiz explica muito bem isso, a evolução em dois mundos, o corpo espiritual. Mas o que é que queremos dizer? Que se há uma química orgânica para o corpo, há uma química fluídica para o espírito. Então, aqui na Terra, temos o corpo físico, mas temos também outros implementos espirituais. O corpo físico fica na Terra e vamos com esses implementos para a vida espiritual. E o querido Herculano diz que Kardec foi o grande desbravador da fluídica. E comprovando tudo isso, mais tarde, as experiências de Quirove, de verdadeiros missionários, como Simeon e Valentina Kirchner, o que eles fizeram, dando a vida para demonstrar ao ser humano que a vida não é só matéria. Aliás, como dizia Einstein, o materialismo morreu por falta de matéria. Então, meus queridos amigos e irmãos, então, vamos agora, eu vou trazer aqui no segundo momento meu querido amigo Silvio Mariano para a gente conversar mais detidamente um livrinho que o querido Silvio vai trazer sobre experiências também nesse campo da fluídica, das curas espirituais, e sempre com muito cuidado, São Campo Eivado, às vezes de muita mistificação e até fraudes, até fraudes. Ok? Então, vamos aguardar. Eu vou aqui entrar em contato com o meu querido amigo Silvio Mariano, trazer Silvio aqui para a nossa sala de bate-papo. Pronto, meus queridos amigos, eis aqui na nossa salinha de bate-papo, Silvio Mariano, sempre trazendo uma pérola da doutrina espírita para a gente. Meu irmão, boa noite, Silvio. Qual é a surpresa de hoje? Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. Mais um programa. E os nossos comentários da noite de hoje serão sobre o livro Curas Espirituais de Leida Lúcia de Oliveira. Esse livro, Bruno, de Leida, esse livro foi editado pela Associação Médica de Minas Gerais. Ela disse que é um preco de gratidão, ela deu os direitos autorais para a AME de Minas, para que fosse aplicado nas obras sociais da AME lá em Minas. E ela quis levar exatamente o assunto do Zé Aribor naquela época em que ele se apresentou, inclusive bastante incompreendido pela própria... os homens, principalmente da medicina. então é um tributo para que os mestres de hoje possam analisar e saber quem foi a grande figura do Zé Aribor. Que, na realidade, o nome dele é Zé Pedro de Freitas. Vulgo Aribor. Que essa palavra Aribor significa matuto. Quer dizer, você vê que ele era uma pessoa desprendida, simples, um matutão mesmo, mas um fenômeno. Ok, meu amigo Silvio. Aí eu queria que você narrasse para a gente, trouxesse como era essa mediunidade assombrosa, maravilhosa de Aribor e que você falasse também que o grande Herculano Pires, que domingo agora foi a data de aniversário dele, 25 de setembro, Herculano tem um livro, Silvio, e Herculano legitimou, estudou como a autêntica mediunidade de Aribor. Não é isso? Fale-nos sobre a mediunidade do Aribor. Olha, a mediunidade de Aribor é o seguinte, Leida Lúcia começou, o pai dela trabalhava desde o início com Aribor, em Congonha do Campo, lá em Minas, uma cidade histórica de Aleijadinho, tudo isso. Parece que o cenário já foi programado pela espiritualidade, que era uma cidade turística, reconhecida já no mundo pelos trabalhos de Aleijadinho e vem exatamente Aribor despertar para o mundo uma mediunidade assombrosa. Ela, essa lei, lei da Lúcia, ela era, começou desde criança, de 8 para 9 anos, com grande Campos na cidade pequenininha, tinha a casa de Aribor e ela ia lá, frequentava e começou acompanhando, o pai dela de qualquer maneira estava lá, então ela começou observando todos aqueles fenômenos e era uma pessoa assim, tão especial que ela queria trabalhar, mas ela é criança, aí quando ela falou com o doutor Fritz, incorporado em Aribor, e disse que gostaria de trabalhar, disse, olha só, você só vai trabalhar aqui em alguma coisa quando você completar 10 anos. Isso é relatado por ela, tem bastante documentário dela no YouTube, de Leida, Lúcia, de Oliveira, falando sobre o fenômeno Aribor. Então, Aribor começou de uma maneira chamando a atenção. Naquela época, você imagina se hoje o espiritismo ainda é pouco conhecido e apesar que hoje já tem, vamos dizer assim, novelas, etc., e publicações de livros, casos espíritas, mas naquela época a influência da igreja católica era, vamos dizer assim, muito forte. de tal magnitude que qualquer assunto ligado à mediunidade levava para o campo do demônio, que a pessoa estava endemoniada. Então, Aribor começou a fazer, tornando-se um assombro em relação à questão de curas e principalmente ele que trabalhava os instrumentos e não trabalhava lá com nada médico, ele trabalhava com canivete. Tanto é que, vocês sabem que recentemente foi lançado o filme Aribor, até que recentemente no cartaz que é até bom para voltar a carga em termos de uma divulgação de quem foi realmente Aribor e foi baseado num livro de um inglês chamado Jean Fouler, o cirurgião o cirurgião da faca enferrujada. Então, Aribor operava normalmente com um instrumento e não fazia assepsia, não fazia nada. Então, tornou-se de uma grandeza tal que o nosso querido Herculano Pires, que, como você comentou, ele, vamos dizer assim, é considerado o melhor método que estudou Kardec. Exatamente. um homem de alta responsabilidade, ele, quando viu Minas é relativamente próximo de São Paulo, então ele veio, começou acompanhando Aribor e analisando e vendo que o seu nome era autêntico. Então, com isso, Herculano lançou um livro Aribor, Vida, Mediunidade e Martírio, porque aí você imagina a pessoa ter uma mediunidade sem saber nada de mediunidade, sem ter estudado principalmente o livro dos médios, sem frequentar uma instituição espírita, porque, na realidade, era o seguinte, Aribor era católico. O fenômeno, vamos dizer assim, desabrochou de uma maneira, vamos dizer assim, tempestiva e ele ficou no fogo cruzado. Tanto é que, vamos dizer assim, no início ainda, ele atendia, não tinha nenhum nome de centro espírita. Depois, quando ele sentiu uma pressão muito grande da igreja e ele sentiu exatamente a cobertura dos espíritas, porque Chico Xavier era amigo dele. De volta, Pereira Franco era amigo dele, todos os dois chegaram a visitar ele ainda quando chegou a ser preso. então, o próprio Dr. Fritz se prontificou, você sabe muito bem que Chico tem um problema na vista, gravíssimo, e Dr. Fritz se eu olhei ao pé, ele disse, mas acabou. Aí Chico disse, não, meu filho, deixe o dia que está aí, dê só uma amenizadazinha, porque com essa vista eu tenho a minha parte, vamos dizer assim, da psicografia dos livros, e eu fiquei a bom da vista, pode ser que aquilo que eu tinha que cumprir sob forma de um, vamos dizer assim, de uma lei de causa e efeito vinha prejudicar. Então, Chico, segundo essa a lei da Dr. Fritz deu um pequeno ajustezinho na vista, não operou de tudo, mas amenizou as dores de Chico. E com isso, Chico continuou nas obras e a gente vê, Bruno, o que é o livro espírita ou a parte, vamos dizer, dos livros de uma maneira geral. Se a gente não tivesse isso escrito por Herculano Pires, a gente não estava hoje seguro com essas informações. Então, o livro é algo importante. Me diga uma coisa que eu acho muito importante também. Eu li o livro do Herculano e você sabe que Herculano tinha um senso crítico muito aguçado. Herculano não tinha medo de nada, de ninguém. E quando o homem da altura de Herculano legitima como autêntica a mediunidade do Arigó, só, mas eu queria saber de você, a obra que você trouxe hoje, da Leda, é uma obra editada pela AME de Minas Gerais, Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Minas Gerais, é um sacerdote. Você sabe que o nosso querido Padre Quevedo já se encontra no mundo espiritual, foi um inimigo ferreiro do Espiritismo. Eu ouvi de um amigo meu, de uma pessoa amiga, dizendo que quando Quevedo desencarnasse, ia botar o nome do centro espírita, Padre Quevedo, em homenagem a ele, porque ele tinha dado a grande divulgação do Espiritismo. Pois é. Não é porque, às vezes, a pessoa pensa que fazia a craca, olha, a coisa pior que tem, Bruno, é gerar aquilo de proibição. Todo mundo fica curioso. Você veja que os grandes espíritas, na figura do próprio doutor Bizerra, de Menezes, quando ele era muito católico também, deram um livro, ele não sabia se lia, se deixava de ler, até um dia que ele abre e vê que se desperta com a realidade. A mesma coisa é isso. Por exemplo, o fenômeno mediúnico está aí, tem todas as religiões. É uma coisa interessante. Normalmente, a gente vê o seguinte, no Espiritismo, o que tem de mediunidade é o demônio, é demonizado. Quando chega na igreja, não, são espíritos de uma grandeza tal, aceita, você veja grandes personagens, inclusive a mediunidade. Nesse livro aqui mesmo, da cirurgia espiritual de Zé Arigó, ele conta que um enviado, uma pessoa muito importante ligada a Pio XII, foi tratada por Arigó e ficou curada. E o Papa Pio XII mandou um texto. Esse texto, ela inclusive esclarece, porque Jorge Izzini, que foi também um grande escritor, um polemista de primeira ordem, disse que era de prata, mas ela disse que esse texto que o Papa mandou de presente para Arigó era de cristal. Ocorreu simplesmente que doutor Fritz disse que esse texto deveria ser dada à Leida e que no final ela ia saber, você veja, que a própria Leida hoje é a maior divulgadora desse trabalho de Arigó e um trabalho seguro, ela advogada, consistente. Bom, Silvio, na nossa resenha, você falou sobre a obra do Herculano, mas você, eu gosto de Silvio Mariano, porque Silvio, quando estuda um assunto, Silvio vai a fundo, cava lá o buraco do tatu, Silvio vai, estuda tudo. Silvio, eu queria que você trouxesse aqui e mostrasse para a gente as tuas fontes, não só Herculano, você pesquisou muito sobre Arigó, você podia falar desses livros aí? Esse livro aqui, Zé Arigó, A Oitava Maravilha do Mundo, ele, inclusive, é de Reinaldo Comenali. Tem esse outro livro, Arigó, Desafio A Ciência de Geraldo Serrano, e fora outros que têm opostos, informações, pessoas que ficaram curadas, etc. Então, Arigó é um assunto vasto e que ele realmente, algumas pessoas, porque é o seguinte, veja bem, Arigó, ali era uma multidão, viajante da América, vinha da Europa, saiu reportagem sobre ele na Turquia, na Inglaterra, e ele, praticamente, vinha o único e mais um da Inglaterra. Então, o que acontece? Não dá tempo de atender a todo mundo. Então, alguém já visando, dizia até que era irmão dele, etc., fazer pensão para, vamos dizer assim, dar uma cobertura. Ninguém está dizendo que é desonestidade. A pessoa não ia atendida, ele tinha que aguardar até outro dia, dois dias, três dias. Depois, uma outra coisa que era muito interessante de Arigó é que ele fazia uma medicação heterodoxa. A pessoa, os cientistas, não sabia, ele pegava um paciente e dava um remédio, um contra o outro tipo de remédio e eu sei que o pessoal tomava aquilo e ficava curado. Então, dizia que, por exemplo, as farmácias já estavam vinculadas à família. Então, é a natureza humana. A gente sabe onde são os fenômenos. Você vai em qualquer... Eu tive a oportunidade de uma instituição no sul do Brasil que faz trabalho de curas, etc., que dia de quarta-feira dá quatro mil pessoas. fora da instituição já tem feira vendendo. Então, é a natureza humana que é mais assim, olha, tem tal, vamos dizer assim, doutor Fritz, alguém já acha, por exemplo, só de fotografias, eu tenho número de doutor Fritz. Mas a que eu achei mais segura é um que está aqui no livro, inclusive está no livro dela também, que mostra que doutor Fritz era careca. e há um fato interessantíssimo que, veja bem, você vê o que é mediunidade. No caso, chega um dia o doutor Fritz disse assim, eu vou hoje ou amanhã materializar-se para conversar com você, o espírito. E ela vai, inclusive, para lá, ela já estava com a almocinha, tudo isso, chega lá, doutor Fritz, se materializa, conversa com a Arigol, com ela, com o pai dela, com todo mundo que estava presente, é uma coisa fantástica. É um negócio, você vê falar assim, materialização, que se fala muito pouco, mas ocorre que, no caso específico, a gente sabe que ainda existe a parte de materialização. tem um cidadão que é lá do Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, ele desencarnou há pouco tempo. Ele fazia em Caratinga, participava de uma materialização. E o doutor Fritz também participava lá. Ocorreu que, numa noite, quem materializou-se para ele, chegou lá e disse, meu filho, como é que você está? Chico Xavier é vivo lá em Uberaba. Uns 15 dias depois, ele vai lá, aí ele disse, não, eu tenho que, ele materializado, Chico, disse, eu tenho que ir embora, doutor Bezerra, porque já está amanhecendo o dia, não sei lá. Ocorre que, quando ele vai lá em Uberaba, e Chico diz assim, nós conversamos lá em Caratinga, a semana passada. Está vendo? Aí você vai dizer uma coisa dessa para o cara leigo, ele vai dizer que o cara está pirando, que isso é invenção, que não existe nada disso. Eu gosto muito desse campo de pesquisa. Eu tenho muito documento. Silvio, aproveitando o tema Arigó, há uma passagem na vida de Arigó muito controversa, mas eu acho importante a gente falar aqui e explicar direitinho, colocar os pingos nos dias, e também uma cura que foi impactante que foi impactante no Brasil, o impacto da notícia de uma certa cura que Arigó ocasionou a uma pessoa ilustre. Eu queria que você falasse primeiro, Silvio, na questão da prisão de Arigó, esclarecer-se direitinho esse episódio triste que ocorreu com o querido Arigó, e que você falasse na cura da filha do querido presidente Juscelino Kubitschek, a querida Márcia Kubitschek, se você pudesse falar nesses dois episódios. Olha, a prisão de Arigó foi algo assim que Arigó disse que era um sentimento assim de uma pessoa exatamente simples. Ele lá, as pessoas que foram defender ele terminaram complicando ele, porque ele, lá perante a justiça, não, ele meteu a faca e tirou tudo. Aí, não, isso é coronaderismo. Então, eu disse até para o juiz, o juiz perguntou a ele, não, realmente, eu não tenho condições nenhuma, não, que eu não tenho um estudo médico, apesar que dizem que ele tinha sido médico numa reencarnação passada. Então, ele mesmo, na infantilidade dele, se ajudava a se incriminar, mas diz que ele atendeu, e olha, veja bem, uma pessoa atender dois milhões de pessoas, tem muitos capitais aqui que não tem essa população, atendeu dois milhões, de toda a ordem, e do mais sim. Ocorre que ele atendeu a filha de Juscelino Kubitschek, que estava cometida de leucemia, Márcia, o nome dela é Márcia, ocorre que ela ficou curada, e em nenhum desse caso, quando ele foi preso, aquele Juscelino deu um induto indutado, aí posteriormente, porque ali havia um concluio do grupo médico e da igreja contra o próprio Arigó, e ocorre que na segunda vez, que iriam, veja bem, é coisa de Brasil mesmo, como é que a pessoa está presa por uma ação, e dentro da prisão, ele estava operando dentro da cadeia, então o povo queria invadir, para tirar ele de lá, ele foi, quando, lá não tinha, em Congresso, não tinha cadeia pública, aí quando ele foi dada a sentença dele, e não tinha carro, não tinha, o pessoal não queria levar presos, os soldados da cidade de Congresso, ninguém queria, nem delegado, nem nada, ele pegou o carro e disse, não, seu juiz, eu vou com o meu carro, vou lá para, lá para a cadeia, chegando lá, ele humanizou, humanizou, organizaram a pintura lá, que é aquele desprezo, sempre foi assim, muita crueldade, muita, eu vou assim, procedimento incorreto, então ele começou a humanizar, a começar lá do próprio delegado lá, uma pessoa ligada a coisa, ele disse, olha, eu estou com minha mãe, me está doente, tá? Traga ela aqui, agora eu vou atender a todo mundo, aí quando ele chegou, como sempre do Brasil, o delegado achou no direito de querer que a mãe dele fosse atendida logo, ele disse, não, ela vai para o fundo da fila, quer dizer, um disciplinador, então, com isso, ele, vamos dizer assim, fez esse trabalho, ela diz aqui que todo dia de manhã levava o café, Leida Lúcia levava o café de Arigó na cadeia e mudava o lençol dele, então, ela disse que quando ia trocar o lençol, ela disse que estava por esverdeado, um negócio assim, e ela ali, muito ligada a Chico, ali aquela parte, naquela época, principalmente nessa época, ela foi falar com o Chico, ó Chico, o lençol, fica numa coloração, assim, minha filha, Arigó é uma fornalha, quer dizer, uma energia violenta, então, ficou esse negócio, você veja mesmo, sendo condenado por uma coisa, depois o Supremo Tribunal anulou a sentença, viu o que dava, e outra coisa, como é que a pessoa atende dois milhões e não aparece um sequer para condenar, dizer que foi prejudicado, nem nada, não é? Então, você veja o que foi o impacto da figura de Arigó. Bom, só brincando aqui, viu, Chico, porque você falou no induto e no Supremo anulando a prisão. No final, foi, foi. Qualquer semelhança com qualquer fato atual é mera coincidência, viu? Silvio, querido, olha, eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu aqui e agora, não é? É a última pergunta do nosso programa de hoje, eu acho ela importante, não é? Você foi muito feliz quando afirmou aí uma mediunidade dessa impacta, comprova, realmente a imortalidade, por si só, a importância dela se ratifica, não é? Mas eu queria perguntar ao Silvio Mariano, trabalhador de casa espírita, dirigente, presidente de uma instituição venerável, não é? Silvio, mesmo com esse impacto todo, para você, Silvio Mariano, qual é mais importante, essa parte da fenomenologia mediúnica ou a parte doutrinária do espiritismo? Bruno, sem dúvida, a fenomenologia é interessante, tudo isso, mas a doutrina em primeiro lugar é a codificação, as suas obras, as suas obras subsidiárias, bastante estudo, agora a gente está passando para uma fase de transição, eu nunca vi as casas espíritas estudarem tantos, por isso. Por quê? Seu Alfredo dizia para mim que para poder achar que a pessoa na casa levava sempre em primeiro lugar para a parte mediúnica, porque às vezes as pessoas, as dificuldades maiores é de saúde, etc, etc, mas em primeiro lugar é a reforma interior, e que só pode ser feita dentro de um estudo sistematizado, de dar a obra de Kardec, das obras de Chico, de Emmanuel, cada vez mais esclarecedora, então isso é que está a beleza do espiritismo, que é um ensinamento universal sendo levada, os fenômenos é assim, o sujeito perdeu a saúde hoje, mas um dia ele vai partir, e o que mais importante é aquela reforma de que ele possa servir de grande referencial para a vida espiritual dele, é isso que eu devo. Bom, eu não esperava outra resposta de Silvio Mariano, não esperava, pessoal, Silvio, chegamos ao fim, vou pedir licença, podemos fazer uma oração? Podemos, podemos e devemos. Podemos e devemos, não é? Pessoal, então vamos nesse momento orar a Jesus, pedir que Jesus abençoe onde estiver, o espírito de José Arigó, mas que Jesus abençoe a todos os médios que a custa de muito amor e martírio deram a vida e dão a vida pelo ideal espírita, através da mediunidade recatada no ambiente simples da casa espírita. A mediunidade é a alma do espiritismo e não é justo que ela seja barateada, por isso agradecemos aos médios de todo o Brasil por esse trabalho indispensável para a nossa doutrina. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos. Silvio, meu amigo, um abração. Você falou com Lúcia Loureiro, ela ficou feliz com o programa passado, viu? Muito feliz. Lúcia, um abraço. Divulga esse também, Lúcia Loureiro, conto com você para ser divulgadora. Silvio, até para a semana, meu amigo, viu? Até para a semana. E como todo o programa do nosso canal, esse programa de hoje eu dedico à minha mamãe que hoje habita o plano espiritual. Mamãe, Deus te abençoe. Muita paz, mamãe. Tchau.